Esse é pra tocar no paredão das frutas Eu passei de oninha Eita porrazão Tem metro divulgações, ó divulgações Essas balandras, a sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra pavela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra pavela, fica louquinha Então vem sentando aqui Eita porrazão Vai malandra! Vai! 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 Galegui do Fiat Treme Treme, Levi com Roseira, é show rapaz! Henrique da Paredinha, Alisson Levi! esses balandras aconhadinhas que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vim pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui. Dessas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Assim! Vai, malandra Meu parceiro Francisco, do bolo Equipe Caixa d'água, Ismael Bismarck, Alisson Levin, Nelson Júnior Luciano do Paredão, Gato do Paredão, é estudo papai Mais uma da Fábrica do Sucesso Chegou parando tudo Quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse bolet Já fui me interrompendo, mas nem me deu treme Me mandaram eu sair, que esse boi é dela, peraí É ela quem vai derrubar, não tô acreditando Eu vou me apaixonar Já não basta você morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu só liga Já se chegar na vaqueada, derrubar o bolo no chão Tô louco pra dizer, derrubar eu no teu costão Já não basta você morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu só liga Já se chegar na vaqueada, derrubar o bolo no chão Tô louco pra dizer, derrubar eu no teu colchão Ró divulgações Galera do Belmonte DJ Sabre Chegou parando tudo Quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usando esse bolet Já fui me interrompendo, mas nem me deu treme Me mandaram eu sair, que esse boi é dela, peraí É ela quem vai derrubar, não tô acreditando Eu vou me apaixonar Já não basta você morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu só liga Já se chegar na vaqueada, derrubar o bolo no chão Tô louco pra dizer, derrubar eu Já não basta você morena, já tinha que ser vaqueira Assim eu só liga Já se chegar na vaqueada, derrubar o bolo no chão Tô louco pra dizer, derrubar eu no teu colchão É pra tocar no paredão Jerebinha do paredão Saberinha do sucesso Dio da Saber História nóis Parceiro som, sonorização profissional Clube do Eliesio Lá do Zé Pajé Paredão do rap Cornetinha toca Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar A som do meu paredão A mulher anda tudo louca Balançando a rabeta E quem fica parado Quando escuta a corneta Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Vai de um teclas Bata os meia âmbito Tamo junto Equipe estica a farra Equipe caixa d'água Esmobes marquei Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar A som do meu paredão A mulher anda tudo louca Balançando a rabeta E quem fica parado Quando escuta a corneta Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente Elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar E o parceiro Nelson Júnior Alisson Levin Caiu balada Jerebinha do paredão Janeiro do paredão Caiu da mídia Espera aí Precisa conversar Então vem aqui Pra gente se entender Sei lá O seu olhar Se diz o controle do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje um dia eu falar pra você É decisão Apeito no coração Aquele apete Se assim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você Não me esquecer Olha pra mim Deixa eu olhar pra você Vem mais perto Que eu já vou te dizer Me abraça O seu corpo ao meu O seu peito Nunca me esquecer E assim Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bem seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade você é meu lar Minha verdade você é meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bem seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade você é meu lar Lá, 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 lá Bolozão especial para Vitória Ribeiro Na brada de John Tequas O menino da Deus Chorou papá Espera aí pra esse estado conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje um dia eu falar pra você A decisão afetou no coração Aquele apetite assim ou não Tô de pensar onde eu te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça, o seu corpo é o meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bem seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade você é meu lar Na vida pode existir milhares Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um bem seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade você é meu lar Lá, 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 lá Eita porrozão, Wesley CD de milagre, lavando tudo Canal Forrozeiro Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga, ela foi influenciada por causa de um amigo ou de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô Oi nego, tudo bem contigo, tudo bem Só liguei pra perguntar, se foi divertido, divertido, me traí Cala a boca, pois estava aqui, quando ele sim, falou da longe aí A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, te confiei Mas onde que eu errei, sou ingrata Toma a culpa é minha Eita paredinha Toma Neto Edson Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga, ela foi influenciada por causa de um amigo ou de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, tudo bem contigo, só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Cala a boca, pois estava aqui, quando ele sim, falou da longe aí A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, te confiei Mas onde que eu errei, mas onde que eu errei Eu disse, baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui, quando ele sim, falou da longe aí A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, te confiei Mas onde que eu errei Eu passei no Levítico Garçom, é show papá Calda aí, tudo estourado, tamo junto Wesley Vitor, tamo junto, onde você estiver Abre o ju, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração a você machucou Aqui do meu lado, fico aqui, imaginando Como eu vou cair, essa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Abre o ju, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração a você machucou Aqui do meu lado, fico aqui, imaginando Mas como eu vou cair, essa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Goste do paredão, papai Goste do paredão, papai Tô na web Com o esmaior da mídia É o estourado, papai Do gratinho de açúcar, viu Toma É pra se apaixonar O alusão para Vitória Ribeiro Dani Lima Equipos Primo Damião Transão Samuel Eletricista Me fala qual é o seu perfume Ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tá de frente com seu peito S.O.S. Conheci o coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempos demais Deixa eu pousar em você Puxa de ó teclas O menino do tio Jorou papá Meu parceiro Estefano Apercursa Meu parceiro Leleu Emanuele Me fala qual é o seu perfume Ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tá de frente com seu peito S.O.S. O coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempos demais Deixa eu pousar em você Meu parceiro Emerson da Mítia Desculpa, divulgação Meu parceiro Francisco Farra Do Bolo, tamo junto Fala, Zó para a vitória Somo eletricista JP Se já estamos misturando as veias Dividindo mesmo o edridom No meu bar da roupa tem sua gaveta O seu banheiro já tem maquiagem Adoro quando corre para mim assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem galo e crochê Até o final Eu e você JP Forro Fest Tamo junto Se já estamos misturando as veias Dividindo mesmo o edridom No meu guarda roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem E batom Adoro quando corre para mim assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem galo e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem galo e crochê Até o final Eu e você Demédio Divulgação Levi Divulgações Lucas Tele Divulgações A paixão do vaqueiro Ela é rouba boichão Mulher vaqueada E se o cavalo Uma lozão Usa as poras de ouro Já pra bota aqui velão E a mulher é da grita Olha o vaqueiro Campeão Equipe cobra segurança Maurício segurança Então João Meu parceiro Buda E a paixão do vaqueiro Vai derrubar boi no chão Correu vaqueada E se o cavalo Alasão Usa as poras de ouro Já pra bota Pivelão E a mulher é da grita Olha o vaqueiro campeão E a paixão do vaqueiro Vai derrubar boi no chão Correu vaqueada E se o cavalo Alasão Usa as poras de ouro Já pra bota Pivelão E a mulher é da grita Olha o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro Corre joga o laço Pega esse burro Joga pra cima Joga pra baixo Corre meu vaqueiro Derruba boi no chão Contagem já passou Eu sou o vaqueiro campeão Eu disse Corre meu vaqueiro Corre joga o laço Pega esse burro Joga pra cima Joga pra baixo Corre meu vaqueiro Olha derruba Boi no chão Contagem já passou Eu sou o vaqueiro campeão Vem da CB Apresentação do time Meu parceiro Stefano Aperpussa Doni da Mídia Pra ultim gravações E a paixão do vaqueiro É derruba boi no chão Corre paquejado E seu cavalo O alazão Usa espora de ouro Chapea bota Pivelão E a mulher é da grita Olha o vaqueiro campeão E a paixão do vaqueiro É derruba boi no chão Corre paquejado E seu cavalo O alazão Usa espora de ouro Chapea bota Pivelão E a mulher é da grita Olha o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, corre joga lá, pega esse burro, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, olha, derruba a bolha no chão, contagem já passou, eu sou vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, olha aqui, corre joga lá, pega esse burro, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, olha, derruba a bolha no chão, contagem já passou, eu sou vaqueiro campeão Wesley, CD de milagre, é show rapaz Vai a divulgações, reino da pareidinha Vixão Lopes, Domingo Brasão, Samuel Atriciça Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento ter tanta ilusão Eu tô na minha, também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento ter tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz aqui, porque eu sei que tá frio Padre, qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Henrique apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento ter tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz aqui, porque eu sei que tá frio Tá to chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Henrique apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Cristiano de Aratama, tamo junto e misturado pra pastoral, viu? Seus do Paredão do Gás Equipe Caixa d'Água, Snow Bismarck, Alisson Levy, Nelson Júnior E seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dar atenção E vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Porque o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha livrinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor E esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dar atenção E vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Porque o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha livrinha E quando passou ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Joteclas, o menino dedinho Estourou papá Gustavo na percussa Well Divulgações Wesley Cider de Milagre Laudei, tô estourado Tô na web com o esmalho da mídia Marcelo, som, sonorização profissional E da palhetinha Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é da coelha voada A queda entre o pesado e estrala mal pro ator Dança de rosto, cala de tomar banho de suor Pepe cerveja gelada, tira o gosto com batom E forró, aperta o play, abra a mala e solta o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaqueada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaqueada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos Essa eu não troco nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Da queda e boi pesado, te estrala a mocotó Dança de rosto, colada e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira com os gamba tom E forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 ei boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueada Ei, 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 ei boiada, ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 ei boiada, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueada Ei, 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 ei boiada, ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco nada A galera do Poito e do Frango Mário da Mídia Natanael Lopes Nenê Modas, a loja que me veste Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira, e as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira, e as ovinha pira Essa é pra tocar no paredão do galego do Fiat E no Yaro, desulte, ficou rebatado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha condição Eu tenho chama, eu tenho chama A onda chega, eu ligo o paredão E assim Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira, e as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira, e as ovinha pira E o da Saber Saberinha do sucesso, hein? Paredão do Vitor Máquinas Lão do Paredão E que ficou roseira Acabei de completar dezoito E mamãe me presenteou com o calor Engatei o paredão no carro Chegou em aro dezoito e ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha condição Eu tenho chama, eu tenho chama A onda chega, eu ligo o paredão Esmal da mídia Chegou o boy do HB20 E as ovinha pira, e as ovinha pira Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira, Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira, Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Meu parceiro Biel, diretamente com o cabelo Meu parceiro Alisson Style, toma Chegou o boy do HB20 Sou um eletricista, caminhão, transa Olha, eu nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela, uma vaqueirada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Se eu não largar minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Se eu não largar minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada e depois ela Equipe forrozeira Equipe forrozeira Meu parceiro Carguinho de fita Nem treme Aranço Silêncio Matheus da Mídia A divulgação Olha, eu nasci, me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela, uma vaqueirada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Se eu não largar minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Se eu não largar minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueirada e depois ela Falação para a família Cândido O parceiro Hélio O parceiro Toninho O parceiro JP Elizeu está estourado Eita menino, quero ver o Zé dançando Olha os pinhaços do véi Quebrou 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 Classe de divulgação Pato de divulgação Demetrio de divulgação Michel Lopes Juliá M. de Ficês O véi no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer O véi no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Olha os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Travou O véi travou O véi travou O véio no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, olha o finhaço no véio começou a endurecer O véio no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer, olha o finhaço no véio começou a endurecer Olha os finhaços Anwend. Quebrou os pinhaços no rei Quebrou os pinhaços no rei